o conteúdo é aquilo que eu faço eu tô procurando aqui uma rola em solo olha que o gato tá fazendo ali não tem nada não tem nada pra arrumar não não arrumou foi já tá terminando já tirando essa da cama eu tô indo pra ele passar lá viu lu tá bom tchau ó eu também vou ele tinha uma coisa na mão ele tinha uma coisa na mão e o que era pra quem será eu vou abrir eu vou abrir eu vou olhar eu vou olhar eu vou olhar pra quem é um cartão para você usar comigo meu amor tia que será que será essa lenga que já janta não acredito que já vai comprando conjuntinho para outra mulher vai dar ele vai dar ela vai 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 dar bonitinho ela vai 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 dar ela vou te cortar todinho tu vai dar ela vai dar só os troços mesmo aqui ajuda tesoura ajuda mas eu corto eu corto todinho ai corto todinho agora sim agora sim deixa eu botar a feita a gosto quero ver pra gente eu rasguei o saco mas eu vou ter que ajeitar que coisa eu tenho um negócio pra você pra mim é um presente então é toma era pra mim é como assim era pra você não é um presente pra mim já eita já é pra você bebe a um o o o o Eu abri no banheiro, tenho certeza que é um presente maravilhoso. Eu queria ver você abrindo. Ai, já, cadê que eu abri no banheiro?